Pós-título, segunda-feira animada em Salvador, até os ônibus estão vestindo tricolor, a gente vai falar disso, iremos falar também sobre novidades no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol, já tem reforço apto para poder jogar e também sobre saídas, saídas por empréstimo, uma que já era esperada, outra que é novidade, isso e mais hoje na vida. Logo depois da inconfundível vinheta. Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estamos aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. diretamente da Champion Multi Arena, a gente tem feito lives aí geralmente segunda-feira, algumas gravações nessa nova parceria aí do Sou Mais Bahia e SMB Lives, a Champion Multi Arena fica aqui no Shopping Bela Vista, e a PSG Academy funciona aqui, né Vitor Torres? Pois é, a gente está falando da maior Multi Arena dentro de um Shopping do Norte e Nordeste, então você que está querendo fazer sua confraternização, ou simplesmente querer bater sua voz com a galera da sua empresa, seja lá seus amigos de infância, enfim, tem aí a oportunidade de com segurança, segurança e uma estrutura de altíssima qualidade, a área gourmet, né, três campos, três ou quatro campos aqui, né, então você pode fazer a sua festa aqui com toda a segurança possível, tem uma área aqui de confraternização, golzinho, futmesa, tem de tudo aqui, então você que está interessado aí, entre através do link que está na descrição, né, do Instagram da Champion Multi Arena, para que você possa fazer a sua festa aqui. Perfeito, abraço especial para o nosso parceiro Ricardo aí que está colado com a gente nessa, tá? Rapaziada, ontem foi dia de festa, dia de comemoração, mas hoje já é um novo dia, já encaramos uma nova realidade, e esse Bahia está estranho, né, não vou mentir não, sexta teve anúncio, sábado teve anúncio, domingo título, segundo anúncio de novo, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque agora a gente vai falar sobre o climinha da cidade, né, provavelmente você que rodou por Salvador hoje, ou pelo mundo, meu irmão, independente de onde você está, você viu o torcedor tricolor, você viu o camisa do Bahia, porque essa, esse é o orgulho, essa alegria de ser 50 vezes campeão baiano, de ser acima de qualquer coisa, tricolor, e hoje teve até busão, Vitor Torres, aqui, na quente Salvador, na quente capital santo-anapoletana, com as cores do Bahia para celebrar esse título, né, teve cobrador que enfeitou o buzu daquele jeitão. É isso, né, quando o Bahia ganha é inevitável que a gente perceba que o clima da cidade muda, o humor das pessoas mudam, a disposição das pessoas para poderem trabalhar também em seu dia a dia, com sua dificuldade, com seus sacrifícios também mudem, e a gente fica feliz, né, porque afinal de contas aí não é só feito por torcedor, mas simpatizante do Bahia, gente que até não gosta de futebol, mas gosta do Bahia, simpatiza com a torcida, tá aí, né, o ônibus, né, completamente enfeitado, né, de maneira singela, mas completamente tricolor e com muito carinho, né, então tá aí, cheio de bola, azul, vermelho e branca no ônibus, bacana demais a gente poder ver esse tipo de manifestação aqui na nossa cidade. Show de bola, é isso, a cidade tá com um climinha diferente, tá bacana demais, mas hoje já vem um novo dia, uma nova realidade e novidade no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol. Mais cedo a gente relatou aqui, que atualizando ali o BID, aparecia o contrato de renovação com aumento salarial de Rezende, foi pauta do vídeo anterior, Rezende chegou a um acordo, o clube deve se manifestar sobre isso de maneira mais profunda em breve, mas ele tinha o contrato se encerrando no final da temporada e acabou estendendo. E agora, no BID, a gente já pode ver um outro jogador aparecendo, ele estava ontem na Futebol Nova, mas evidentemente ainda não pôde jogar, não pôde vestir a camisa do Bahia nessa decisão. É o atacante de 28 anos, Ademir, Ademir, ele fechou com o Esquadrão de Aço, em definitivo, por 4 anos, né, por cerca de 13 milhões de reais, o Bahia já anunciou oficialmente e o atleta já apareceu no BID. O que isso significa, Barbácio? Significa que ele já pode jogar as competições pelo Bahia, inclusive a Copa do Brasil, porque o Atlético Mineiro ainda não jogou na Copa do Brasil, estreia em breve na Copa do Brasil, e Ademir não teve a oportunidade de jogar nessa decisão da Copa do Brasil. Então ele vai poder vestir a camisa na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro da Série A. Ele, junto com o Tassiano e outros jogadores como o Iago Felipe, que não estava inscrito aí no Campeonato Baiano, tiveram presentes ontem ali, né, na Fonte Nova. E Vitor Hugo, em breve, também deve aparecer no BID, ele que foi anunciado no dia de hoje. É, ou é importante a gente perceber isso, né, que os jogadores estiveram lá, inclusive o Iago Felipe estava próximo da gente, quando a gente chegou ele estava chegando também. E a gente fica feliz, porque percebe-se, né, uma proatividade, uma disposição de um cara em querer conhecer a história do Bahia, em querer sentir o clima do Bahia. E querendo ou não, eles se tornam vencedores também, né, junto com esse elenco. E a gente vai formando, aos poucos, né, um elenco que tem vontade de vencer, que está se acostumando a vencer e a vencer pela camisa do Bahia. Ontem tivemos alguns jogadores que não entraram em campo, mas que estiveram lá na festa, que participaram de alguma maneira, né, dessa campanha. E a gente fica feliz também e espero que eles tenham sido motivados, né, para que comecem esse Brasileirão dando todo o gás, né. Então, todo mundo que está aí, fatalmente, vai precisar se empenhar muito e vai ajudar demais o nosso Esquadrão de Aço aí a conseguir os objetivos na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Perfeito. A Raul Gustavo também estava lá, né, se recuperou de lesão lá em São Paulo, né, fez a cirurgia, na realidade, lá em São Paulo e agora vai passar pela recuperação por aqui. Voltou para poder acompanhar aí esse jogo importante que coroou o Bahia como campeão baiano, tá. Inclusive, vale a pena destacar, hoje é o primeiro dos três dias de folga do elenco, antes de começar a preparação, visando a partida contra a equipe do Volta Redonda, no dia 11, lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, tá. Então, o time vai se preparar ao longo dos próximos dias e os atletas, depois do título, estão tendo merecidas folgas, né. Agora, é descansar para poder intensificar depois os trabalhos, visando essa partida importante da Copa do Brasil. E tivemos novidade hoje com relação a empréstimo, mais atletas saindo do Bahia. Lucas Araújo, a gente falou recentemente, acabou rescindindo o contrato e foi para o Guarani. Saiu recentemente a informação lá do Eduardo Forão, da galera lá de Chapecó, que Borel estava com um acerto encaminhado com a equipe da Chapecoense para poder disputar a Série B. O Bahia oficializou essa informação, esse empréstimo de Borel, que vai lá ganhar a rodagem. Em outro time verde, né, ele chegou a passar pelo Wolfsburg lá na Alemanha em um período de estágio e agora vai para um time verde na Série B. E a grande novidade é o empréstimo de Miqueias, que foi para outra equipe de lá, só que para a equipe do Criciúma, também vai ter a oportunidade de jogar o Campeonato Brasileiro da Série B. A média de idade do Bahia se eleva com a chegada de Águio Felipe, com a chegada de Ademir, de Tassiano, 28, 28, 27 anos respectivamente, de Vitor Hugo com 31 anos. E a média acaba se elevando também com Borel, 20 anos e Miqueias, 21 anos saindo. O time fica mais enxuto, além de ficar mais enxuto, e agora também com a faixa de idade um pouco maior, né, Vitor? Para chegar nesse brasileiro aí com toda a experiência e saber jogar um campeonato complicado, difícil, competitivo e que exige bastante aí do plantel tricolor, né? Tem muitos jogadores aí, praticamente todos, né, basicamente quase todos jogaram o Campeonato Brasileiro, com exceção de Cauli, talvez, né, e obviamente tem a Cerveiro também, enfim, mas a grande maioria jogou o Campeonato Brasileiro, tem experiência, já teve algum momento de ascensão, né, de consolidação nessa competição e fica top, né, um elenco assim, totalmente misturado com gente nova, capacitada, gente chegando aí com um pouco mais de experiência, não só de idade, mas também de competições internacionais e nacionais, e isso tende a melhorar um pouco mais, né, a competitividade do nosso plantel, né, em momentos de cabacice, digamos assim, teremos aí atletas que possam segurar a barra, segurar a onda e quando faltar fôlego a gente também tem gente de pulmão, né, com idade o suficiente aí para evoluir, então que todo mundo consiga aí, né, vestir bem, representar bem a camisa do nosso esquadrão na competição do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, né, vamos por mais, como costumo dizer, e que todos esses tenham muita sorte que a gente consiga comemorar muitos triunfos nessa temporada. Perfeito, e assim, independente do seu julgamento acerca de Miqueias, de Borel, é sempre bom a gente trazer exemplos como o de Avni, né, que não surgiu tão bem assim no time profissional do Bahia, era um momento turbulento ali de Série C e tudo mais, quando ele saiu para o Santo André, ele conseguiu elevar o seu nível e voltou muito bem de empréstimo, né, então vamos torcer de coração para que isso aconteça com Miqueias, para que isso aconteça com Borel, os dois ganharam algumas oportunidades, Miqueias inclusive em mais de uma posição, acabaram não rendendo tudo aquilo que o torcedor queria e que esperava, principalmente de um jogador como o Borel, que levantou muita expectativa aí pelo seu começo avassalador, mas enfim, é isso, os dois emprestados aí, e agora a gente torce pela evolução deles, tá? Ah, é isso gente, esse foi o nosso Plantão Tricolor de hoje, aqui da Champion Multi Arena, obrigado para você que acompanhou até agora, se gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha, e fique ligado, fique atento, que nesse momento está rolando live também, no Assembleia Live, no momento que a gente está soltando esse vídeo, e amanhã mais conteúdos aqui no Sou Mais Bahia. Forte abraço, até a próxima, eu sou mais Bahia, eu sou maior do Nordeste. E você?